Bom dia, senhores vereadores da mesa diretiva dessa casa, bom dia, senhores vereadores do plenário, senhoras vereadoras, público aqui presente, bom dia também a todas as pessoas que nos acompanham pela internet. A gente vem aqui usar a tribuna no dia de hoje para ressaltar algumas coisas importantes que estão acontecendo na nossa cidade e que é fruto de um trabalho constante, de muitos anos deste vereador que vem pedindo algumas situações para que aconteçam em nossa cidade. Nós sempre, desde o meu primeiro mandato, estivemos aqui nessa tribuna defendendo o povo do Jardim São Judas Tadeu. Muitas vezes, procurado por alguns políticos, diziam que no Jardim São Judas Tadeu as pessoas, na hora da eleição, votam para várias outras pessoas, então, muita gente não lutava por aquela localidade. E o meu trabalho, como sempre, não estou preocupado se vai ter eleitor ou se não terá eleitor. a partir do momento em que eu fui eleito vereador da cidade, é para trabalhar, tenho a obrigação de trabalhar por todas as pessoas, quer sejam meus eleitores ou não. E a minha parceria com os demais vereadores desta casa sempre será efetivada. Não tenho ciúmes, nem tenho problema de trabalhar em conjunto com qualquer dos colegas vereadores para conseguirmos as coisas para a nossa cidade. Estou muito feliz porque, finalmente, começa a ser construída, na região do São Judas Tadeu, uma ponte, uma ponte independente, ligando aquele bairro à Curitiba, que possibilitará um progresso maior para aquele bairro, para que, definitivamente, ele esteja ligado ao mundo. Agora, a partir da próxima sessão, iniciaremos um trabalho pedindo a instalação de uma ponte sobre o canal extravasor, ligando o bairro São Judas Tadeu ao Jardim Independência, ou a construção de uma marginal, passando, margeando o Jardim São Judas Tadeu, passando sobre o canal extravasor e indo até o Jardim Centenário do Sul, para que São Judas Tadeu possa realmente se sentir efetivamente um bairro de São José dos Pinhais. Estou na luta constante pela construção de um CEMEI, de uma escola naquela localidade e também de um posto de saúde. Já foi dito várias vezes aqui. Agora, essa luta é diária. Muitas pessoas, na eleição passada, lá no bairro, nos criticaram, dizendo que nós ficamos falando três ou quatro anos sobre a ponte, sobre o Iguaçu, e no período da eleição ela não aconteceu ainda. E agora, depois de três anos do segundo mandato, que ela vai acontecer. A luta é árdua. A gente tem que ficar falando, pedindo, conversando com as pessoas, até que ela aconteça. A licitação é demorada, até a empresa ser contratada, os projetos feitos, é tudo demorado. Mas a população tem que entender que muitas coisas que estão acontecendo hoje, muitas obras que estão acontecendo hoje, não foram imediatas. Cito o exemplo, por exemplo, do asfalto das ruas da Planta Paraná, onde por diversos anos fiquei lutando para a construção daquele asfalto, daquela pavimentação definitiva. E quando faltava uma semana para a rua ser asfaltada, alguns políticos foram lá e falaram para aquela população que eles estavam mandando e na segunda-feira iria começar a pavimentação. E alguns moradores até acreditaram nessa história, sendo que de muitos anos a gente vinha trabalhando para que aquilo acontecesse. Trabalhamos também para a realização de um sonho que era a implantação das academias de ginástica ao ar livre em toda a nossa cidade. E esse sonho está acontecendo. Naquela época, não aconteceu. Mandamos o projeto, consultamos empresas e não aconteceu. E agora, com o novo executivo da nossa cidade, com o prefeito Ivan Rodrigues, através do secretário Cláudio Padilha do Esportes, a gente está conseguindo implantar essas academias e tem deixado a nossa população muito feliz. As pessoas que estão usando a academia de ginástica ao ar livre já vão começar a ter a sua saúde melhorada. Dentro, em breve, nós teremos resultados na frequência ao posto de saúde, da questão de pressão arterial para as pessoas mais idosas, da questão de osteosporose, na questão de dificuldades de caminhada para as pessoas mais idosas. Nós teremos uma melhoria gradativa na saúde das pessoas. e tenho que comemorar hoje, porque está sendo implantada, já praticamente colocada, a academia de ginástica em frente ao Colégio Lindaura, na Praça do Conjunto Afonso Pena. Já está plantada também, praticamente, duas academias na Planta São Marcos, na Planta São Marcos, na borda do campo, em várias localidades, aqui no centro, no Parque da Fonte. Isso deixa a gente muito feliz. Lá, senhores vereadores, estão frequentando eleitores dos senhores todos e de muitas outras pessoas que são candidatos na época da eleição. Não é só eleitor do professor Walder, mas nós temos que sempre trabalhar em conjunto para que as coisas aconteçam. Agora estou reiterando as indicações, pedindo as academias da terceira idade ou academia ao ar livre para as regiões rurais que sejam implantadas ao lado dos postos de saúde, porque o posto de saúde passa a ser referência para toda a comunidade. Isso é muito importante. Quero ressaltar que o resultado para a saúde das pessoas nós vamos conseguir gradativamente. Com o tempo, nós teremos a possibilidade de obter dados relativos à melhoria na saúde da nossa população. Aproveitando também que estou aqui na tribuna e quero dar os meus parabéns a um aniversariante muito importante da data de hoje que pouco aparece, mas que para todos nós vereadores é muito importante que é o Iumar Borges lá da Secretaria de Obras. Principalmente na região onde eu atuo, lá na região do Parque da Fonte, Independência, Afonso Pena, na região onde eu moro, que alguns desocupados insistem em dizer que eu não moro naquela região. Eu moro na rua John Lennon, número 620. A minha casa está lá para quem quiser verificar. Deixa de falar bobagem. As pessoas desocupadas, elas procuram, deveriam procurar o Cine. Tem bastante vaga de trabalho lá. Não tem trabalho para linguarudo, mas para quem quer trabalhar tem bastante. Então, a minha residência é na rua John Lennon, número 620. Isso pouco importa para as pessoas. O que importa para as pessoas é o resultado dos nossos trabalhos. E o Iumar é uma pessoa que tem ajudado, acho que, diversos vereadores dessa casa. Uma pessoa que atende prontamente aos nossos pedidos e que tem sido um grande parceiro durante todos os nossos anos. E hoje é aniversário do Iumar. o Iumar Borges, que mora na Tavares Lira, lá na região do Independência, do Jardim Independência, e também nos atende sempre. E eu quero dar os meus parabéns. Quero também elogiar o trabalho do nosso amigo Nivaldo Carneiro, na Secretaria de Obras, que também muito, muito bem nos atende. Quero dizer também, senhores, que o Colégio Estadual IP, onde estou trabalhando nos últimos tempos, como diretor auxiliar, como vice-diretor daquela instituição de ensino, está sendo uma escola que está me surpreendendo a cada dia. Como já disse aqui nessa tribuna, quando fui para aquela escola, muitas pessoas estavam muitas pessoas estavam pessimistas, dizendo que eu ia enfrentar muitas barreiras, e graças a Deus encontrei uma comunidade aberta, uma comunidade com muita necessidade, uma comunidade que precisa do poder público cada vez mais presente no seu dia a dia. E pasmem os senhores, a escola, por iniciativa dos alunos, que conhecidamente por toda a comunidade de São José dos Pinhais, são pessoas carentes, realizaram uma campanha de arrecadação de alimentos e roupas naquela região para os desabrigados de Morretes e Antonina e Paranaguá. e conseguimos arrecadar, a princípio, eu ofereci uma pequena carreta para que levassem esses alimentos até a praia e ontem a carreta não deu, precisamos arrumar um pequeno caminhão que será levado hoje à tarde às doações lá para Morretes. Na televisão, noticiou que a Ecovia, que é a empresa que é concessionária da rodovia que vai para as praias, iria isentar o pedágio para os carros que levassem doações para Morretes. Mentira! A Ecovia não perdoa nenhum centavo. Nós vamos ter que levar as doações com os nossos próprios meios e pagando o pedágio sem poder, só um minuto, tirando o dinheiro do bolso da gente. Eles disseram que não vão perdoar o pedágio. Nós ligamos lá, pedimos, falamos que eram os alunos da escola que estavam fazendo as doações e mesmo assim não liberaram o pedágio para a gente. que não vão Tchau, tchau. Obrigado.